E aí pessoal, resolvi trazer mais um jogo diferente aqui né, que é o Shank 2, ele é um jogo estilo plataforma, mas é um jogo assim bem violento, não é recomendado para crianças esse jogo. Eu não vou estar jogando modo campanha nesse vídeo, vou jogar modo survival, no caso aqui deixa eu ver se tem alguém... Noia... Bom, é... É, mas aqui não vai ter ninguém para jogar agora, tive um cara que me chamou mais cedo, mas eu nem vi que era para o Shank, Eu falei que estava gravando, eu fudei já a gravação. Bom, esse jogo aqui eu ganhei do RimuraBR, ele tem o canal dele no YouTube, se quiserem dar uma conferida, o canal dele chama Reloading Games. Vamos fazer um local match aqui. Vou jogar aqui no Bombed Church. Opa, abriu o personagem de novo. Deixa eu apertar... Ah não, ah, botão... O que é essa? Sunshine. 100% Defender. Corina... Evolve nos personagens. E o que que é isso, Ex? Tipo, o cara é lutador de luta livre. Vamos pegar essa mulher, essa loira aqui. Deixa eu ver ela quem é a força e a espada, então é uma corinha aqui. Vamos levar para essa espada e isso é novo. Tá pegando aqui. Bom, então é o... Como vocês podem ver na tela de load. Tem os Bombers. Que são uns carinhas pequenos e chatos pra caramba. Eles vão plantar bomba nessas caixas de munição. E o nosso dever é proteger a caixa de munição. Isso aqui faz o que? Ah, armadilha de fogo. Ok, aqui eles vêm de novo. Vamos ver aqui. Vamos tirar um tiro de revolver. Tiro de Trabuco na cabeça. Bom, as mecânicas se jogam bem simples. Bom trabalho. Eu aqui estou jogando no controle. Como meu controle é meio zoado. Eu não posso estar falando isso certinho dos botões que ele é. Porque ele está com o layout do controle do Xbox. Vamos ver o Burn Bomber ali. Vamos ver o outro. Bom, é... Você tem aqui um botão de pulo. Um botão que agarra e também serve para dar contra-ataque. Uma aula montada enorme. Eu vou pegar o item em trave. Tu vai pegar um botão que vai usar? Pinga... Não pode estar sendo a大把. Me movニ...? Covra! Ah qa de novo? Tira de portuguai. Tá muito assanhado. Você não pode não. O que eu tava falando? Ah, esqueci o que eu tava falando. Bom, deixa eu continuar comentando aqui do Shank 2, né? Quem quiser comparar, eu recomendo. É um jogo divertidíssimo. A campanha dele, assim... Ela é... Não vou falar que são muitas fases. Aqui não são. São fases longas. Vou droga. Ih, as fases são... Algumas são bem difíceis. Esses caras aí. Mesmo no normal, tinha vezes que eu morria, tipo, 5, 6 vezes na mesma fase. Bom, você não tem continues e a sua pontuação no final de cada fase você recebeu uma pontuação. E são descontados alguns pontos referentes à quantidade de vezes que você morreu. Mas nada assim, tinha impossibilidade de fazer uma pontuação bem... Assim, não vou falar bem alta, mas uma pontuação legal. Então, esse jogo, ele mantém, tipo, um scoreboard com seus amigos, então, quem você conhece, assim, que tem esse jogo, vai ter lá a pontuação deles. Mas nada assim, não vai ter lá a pontuação. Mas nada assim, não vai ter lá a pontuação. Eu acho que você tem que encontrar uma pontuação. Eu acho que você tem que encontrar uma pontuação. Eu acho que você tem algum tempo agora. Vem comprar algo no shopping. Ah, vamos continuar aqui, observando o jogo, né? Esse modo survival... O tamanho desse homem! Puta que pariu! Sai de mim! Ah, mas que droga! Queima ali do outro lado! Queima agora! Olha lá, mais um molotório ainda. Para queimar bastante. Não esqueci de dar dodge. Ah, eu morri! Bom, esse foi o... Vídeo do Shank 2. Talvez eu vá começar uma série de Shank. Que é uma... E talvez, se eu for... Se eu ficar muito oficiado nesse jogo, talvez até faça no Hard, né? Vai depender do quão viciado eu ficar, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!